Divaldo, aqui no VDR, um programa em experiência completa, muito obrigado pela sua audiência, e vai lá no meu canal do YouTube que tem tudo pra você. Mas eu quero dar um recado especial, que eu tô muito feliz, porque temos um novo patrocinador. Ano novo, vida nova, e casa nova combina com lua nova. Quer uma oferta imperdível para comprar agora o seu apartamento? O FitLife tem apartamento de dois quartos, sendo uma suíte, torres com essa nova, área de lazer completa. É verdade, e fica no Habitacional Turu, pertinho de tudo. Sabe quanto pode ficar sua entrada? 499 reais. E tem ainda ITBI e cartório grátis. O que é que você tá esperando, hein? Aproveite essa condição especial e saia já do aluguel. Realize o seu sonho da casa própria. Venha logo para o FitLife. Anote aí o telefone da Lua Nova e se informe, viu? Atenção, atenção. 3226-9476. Vou repetir. Ela tem o imóvel dos seus sonhos. Lua Nova. Confiança se constrói. Que maravilha! Bem-vindo, Lua Nova. Aqui é o Voz das Ruas, viu? E atenção, ó. Casa boa, Lua Nova, tudo combina pra você. São sonhos, é um investimento pra sua vida. E o Voz das Ruas apoia, assina embaixo quando você faz o investimento correto. Gente, 500 reais. É muito pouco. Saia do aluguel. Lua Nova, aqui no VDR. E vamos seguindo com o programa. Atenção, vamos lá. Arrochando o Buriti, trazendo as informações do jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão, ó. Ex-policiais foram condenados pela morte do prefeito Bertin em 2007. Mais informações com Ana Tereza. José Evangelista, Duarte Santos, Benedito Manuel Martins e Raimundo Nanato Gomes foram condenados a 34 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, começando inicialmente em regime fechado pelo assassinato de Raimundo Bartolomeu, o Bertin, que na época era prefeito de Presidente Vargas. Soma-se a isso a tentativa de homicídio de Pedro Pereira, conhecido como Pedro Pote. Os crimes aconteceram em 2007. Ao final do julgamento, os acondenados foram levados para iniciar o cumprimento no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar em São Luís. E por já estarem aposentados, o júri não aplicou a pena de perda dos cargos públicos aos réus. Ana Tereza, de volta ao estúdio. Obrigado, Doninha. Sabe o que eu tenho pra falar sobre isso? Eu fico pé da vida. É com amorosidade, gente. Esse inquérito do Bertin foi muito mal feito naquela época, 10 anos atrás. Foi refeito e ficou assim, sabe, uma gambiarra. A gente hoje não sabe direito o que foi acontecer com o prefeito Bertin. É uma dúvida. Mas ainda bem que quem foi investigado atualmente foi condenado e a justiça aconteceu, mesmo que tardiamente. Dizem que antes tarde do que nunca, mas pela demora se deve também considerar que as coisas precisam ser mais sérias. Tomara que o caso do prefeito Davo Inópolis, que foi morto no dia desse, seja resolvido também o quanto antes. E eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer pra viver melhor? Sabe o que é fundamental pra garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apivida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 32173402, porque assim você garante o bem mais importante pra sua família. Uma vida plena! Apivida, faz bem pra você! E vamos seguindo o Valde das Ruas. Gente, a pá grave dos rodoviários melou, 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 mordeu fofão. Ô, rapaz, não vai ter. Assim, é legal pra quem, né? Anda de ônibus e tal que não vai ter transtorno. Mas, olha, os rodoviários estão sofrendo, estão sofrendo mais do que a mulher de bandido. Panhando e levando chibata e tendo que aguentar. Vamos ver agora a situação. Aninha volta pra trazer atualizações desse caso aí da greve dos rodoviários que foi cancelada, viu? Vai ter ônibus segunda-feira normal. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho de suspender a greve dos rodoviários, que estava programada pra acontecer na próxima segunda-feira, foi motivada por uma ação da Prefeitura de São Luís por meio da Procuradoria-Geral do Município. Segundo o Procurador-Geral do Município, Marcos Braide, estão ausentes as razões legais que autorizem a deflagração da greve. Deste modo, a Procuradoria agiu pra garantir o direito de ir e vir do cidadão. Ainda de acordo com o Tribunal, o Tribunal determinou uma audiência conciliatória na próxima segunda-feira, às 9h, no gabinete do relator. Ana Tereza, de volta ao estúdio. O que é que ninguém se entende, hein? Isso tá um... Eu vou dizer acordo de que que tá isso aí. O povão sabe o que eu tô falando. Isso é um acordo daquele negócio lá. Gente, como é que pode? Olha, todo trabalhador tem direito de greve. Mas isso não precisava chegar à greve. É óbvio que não tem como acabar cobrador aqui no Maranhão. Não tem como, não tem condição. Curitiba, Fortaleza, São Paulo é diferente. Eles têm outras opções. Nós só temos o busão, vai todo lascado, ruim pra danar, que tem assalto, que tem estupro. Olha, é duro dizer isso aqui na televisão. Mas teve o cara até que tava fazendo o desmantelo dentro do ônibus. Como é que uma pessoa só vai se suabilizar por outras 200 que estão naquela lata de sardinha? Não tem condição. E o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão tá informando que, diante do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho, convocou os trabalhadores, os empresários e a Prefeitura de São Luís pra uma audiência que irá acontecer na próxima segunda-feira, que decidiu suspender o movimento grevista. Marcado para o mesmo dia, o Sindicato dos Rodoviários esclarece que essa é a primeira vez desde agosto que o TRT do Maranhão convoca as partes envolvidas para discutir as questões em torno das negociações da nova Convenção de Trabalho. Deixa eu só te explicar. Convenção de Trabalho é quando todo mundo tem que acatar por que foi decidido. Acordo coletivo é que é empresa por empresa. A entidade ressalta ainda que, se nenhum avanço nas negociações ocorrerem durante o encontro, que irá retomar o movimento grevista com grandes chances de deflagrar paralisação para o mais breve possível. então é possível que tenha greve sim, né, tá o puxa-encoe, o stick-puxa e ainda não foi resolvido nada. Mas sabe que esse ferra? Sabe que esse ferra é sempre trabalhador, não tem jeito, infelizmente. Vamos lá. Enche a tela aí. Rapaz, eu tô comovido até agora com o desenho que o cara fez de mim ontem, rapaz. Como é o nome do cara? Espartacos? Espartásticos? Ô, rapaz, o desenho tão bonito. Vamos botar depois de novo aí pra prestigiar. Obrigado, viu? Fez uma caricatura aqui. Nossa, agradeço de verdade. Cadê a participação do povo? Mais prints aqui no Voz das Ruas. Enche a tela aí. Danilo, bom dia. Eu tenho um irmão, irmão que gostaria de te tirar da pedra. Vixe! É o dois. Meu amigo, manda foto também. Frente e verso. E bora ver se a gente faz essa festa. Não, que isso, rapaz. Tira esse irmão pra fora. Tira esse irmão pra fora. Esse irmão, eu agradeço o carinho e a audiência, viu? Rapaz, o caba tá fazendo algo com o vinteiro. Tá oferecendo os parentes pra mim. Rapaz, que loucura. Tomara que você é de graça. Boa tarde, VDR. Fala aí pro prefeito de Passos Lumiá criar vergonha e procurar ampliar o cemitério do Iguaíba, que não tem mais espaço pra enterrar o povo. Quero saber se ele vai botar o parente aí no Iguaíba pra ser enterrado aí pra milanga comer. Não bota, não bota. Tem que ser o liso, é? Tem que ser quem mora por lá. E quem quer morar no Iguaíba? Quem quer viver naquela terra, naquela eternidade? Hein? Rapaz, que bandaleira. Vamos ajeitar o cemitério, rapaz. É coisa tão pequena, hein? Ô, meu amigo. Nosso amigo Fute tá numa situação tão difícil. E eu gosto. Eu até gosto dele, mas, rapaz... Já viu ele cantando em inglês? O Fute só cantando mesmo, Dead Street. Ei, rapaz, segura aí. Vamos trocar de roupa, cachaçinha. Por favor, traga lá o meu biomo pra gente fazer aqui, atenção, a transição. Porque eu vou receber um entrevistado do mais alto nível. Ele já foi em todos os grandes talk shows do Brasil. É reconhecido no México, nos Estados Unidos. O diretor do espetáculo dele é o mesmo diretor do Michael Jackson lá, quando ele tava vivo. Então, é uma entrevista incrível. Rodrigo Tizer, aqui no Talk Shaba, de alto nível pra você nesta sexta-feira. Segura aí que eu vou trocar de roupa e já volto.